Vamos gravar mais um vídeo O que que está acontecendo com o Flávio, cara? O Flávio Bolsonaro está sendo uma decepção para toda a direita Eu reparei que todos os canais de direita que você vai Tem que debater esse assunto, tem que estar se informando A direita, esses dias, está virando chacota para a esquerda Infelizmente, é a verdade, cara Por que está virando esse caso do Queiroz? Eu já fiz um vídeo, já fiz alguns vídeos Não fiz um vídeo específico sobre esse tema É um tema muito polêmico Eu, nessa questão, vou explanar o seguinte Que o Flávio sabia que o Queiroz estava cometendo algo de ilícito dentro do gabinete Isso omitiu Infelizmente, é verdade Ele teve várias chances de explicar isso Primeiramente à direita Depois, para a imprensa e à esquerda E todos os dois são juntos A imprensa esquerda e a esquerdária Só que ele foi se escondendo Se escondendo Todo mundo da direita Cobrando a posição dele E ele, quando veio dar uma entrevista para o SBT Foi uma entrevista de compadre Não pode ser assim, não Tem que explicar, olha Levar documentos Tá, ele tem o direito de defesa Ninguém está condenando o Flávio, não Mas, eu, na minha visualização desse caso Eu acho que o Queiroz Olha, eu posso ser o primeiro a falar Isso em todos os lugares que eu comento Dos canais do Youtube Eu comento a respeito Que o Queiroz, o crime dele Tem quase a ideia de agiotagem Emprestava dinheiro E cobrava juros exubitantes de pessoas Devido a isso Que a movimentação da conta bancária dele Tinha Esses valores Valores Mas o valor Que é contestado Não um milhão e duzentos mil reais É de seiscentos mil reais Que os seiscentos lá já estavam Os seiscentos que entrou E também os assessores dele Aqueles depósitos Não era mais legal Esse Queiroz Eu estou estreando ele Porque esse Queiroz Ele é policial É mais policial do Rio de Janeiro É tudo ligado Ou se não é ligado Com miliciano É com bandido É tudo é bandido Miliciano Ou traficante É tudo lixo E ele é policial Ele é da Eu acho que ele é da Do lado ruim da força policial Eu desconfio que o Queiroz também é miliciano Já estou começando a chegar à conclusão Porque esses milicianos É cheio de rolo Como ele falou É rolo Rolo Para todo que é lado Cobram Cobram para Cobram dos comerciantes Ou ele pode ser um chefe de milícia Infelizmente é verdade Nós vamos ter que trabalhar com várias verdades Mas eu não trabalho com essa Eu primeiramente quero acreditar Que ele simplesmente era geoto Que o Flávio Bolsonaro sabia Sabia sim Que ele fazia geotagem E encobriu ele lá dentro do gabinete Mas tem coisas que ele fazia fora Desculpa O gabinete Não é mais de responsabilidade do Flávio não É do Queiroz mesmo Mas esse Queiroz Eu que vi na entrevista Que eu estou vendo e correndo Tem algo podre nesse cesto Devido a um homem igual ele Ter Esse negócio dele Chamar uma imprensa Para esplanar Isso Basta ficar ridículo Eles tem que ir na justiça Esclarecer Isso para a direita Porque Nós não somos bobos Não apoiamos bandidos De forma alguma Corruptos são os piores bandidos Para mim Os corruptos Fingem ser metralhados Fuzilados A própria China faz isso Você entendeu? Se Eles erraram Que paguem O Queiroz Que se ele errou Que ele vá preso Ele está com um problema de saúde Que esclareça isso Que ele vá pagar O seu crime O Flávio Se ele errou Que ele pague também Não vamos passar a mão na cabeça De ninguém E ele Fazendo essa Lambança Pode estar prejudicando O governo do pai Eu acredito Que Bolsonaro Não tem nada a ver com isso Mas Como que o cara escreveu A fraquejada Pode ter sido Se deu o Flávio Não a menina Porque Do jeito que está ainda aí Flávio Recorreu ao Supremo Tribunal Federal Recorreu ao foro privilegiado Se tanto bateu no foro privilegiado Que eu sou contra Tem que ser extinto Foro privilegiado Se errou tem que pagar Nós não vamos passar a mão na cabeça De ninguém Nós não temos Políticos de estimação E a esquerdalha Que está Alvoroçada com esse problema Vocês prestem atenção Que nós acreditamos no homem Nós não acreditamos no homem Vocês acreditam no homem Nós acreditamos em Deus Nosso lema é Deus, Pátria e Família Essa é a direita conservadora Que eu conheço E não a esquerdalha Que fica querendo azucrinar tudo Fica esse fato aí Espero que vocês vejam o vídeo E reflitam Que eu dei de primeira mão Que eu desconflico Que é a giotagem Falou